Vamos fazer bolo de mandioca comigo? Hoje eu vou fazer o tradicional bolo de mandioca. Em algumas regiões as pessoas chamam de mané pelado. Vou fazer hoje na marmitinha pra vender e vou deixar como opção também pra você que ama um faça e venda. No primeiro vídeo eu fiz o bolo gelado de brigadeiro e eu mostrei pra vocês que eu comprei uma caixa de forminhas descartáveis pra fazer bolos pra vender. Mas se você quiser fazer somente pra consumo próprio, pra sua família, pode ficar à vontade. É só você pegar aquele tabuleiro que você tem na sua casa e vamos preparar essa receita comigo. E se você se interessar, lá no finalzinho do vídeo eu vou contar pra você qual foi o valor de custo pra fazer essa receita e por quanto que eu posso vender aqui na minha cidade. Então fique comigo até o final e bora pro vídeo. Bom gente, antes de começar a nossa receita, deixa eu falar com vocês aqui rapidamente sobre a mandioca, tá? Aqui eu tenho um quilo de mandioca crua, sem casca. Então você vai comprar a mandioca, vai tirar a casca e vai pesar um quilo. E aí, eu ralei essa mandioca, gente, no ralador bem fininho, tá? Então aqui, olha, você tem um ralador bem tradicional que todo mundo tem em casa. Esse aqui rala mais grosso e esse aqui rala mais fino. Eu gosto de fazer nessa opção aqui mais fininho porque eu não vou triturar essa mandioca no liquidificador. Então eu gosto que fique assim bem fininho, tá? Então eu ralei um quilo de mandioca, deixei ela aqui dentro dessa peneira pra poder já ir escorrendo aqui, olha. Mas o que que eu vou fazer ainda, gente? Eu gosto de fazer isso, tá? Deixa eu descartar essa água aqui. Eu acho interessante a gente retirar um pouco do líquido aqui da mandioca, tá? A gente fazendo isso, olha, o que que eu faço? Eu só espremo assim, olha, com a mão mesmo, tá? Aqui eu vou tirar um pouco dessa goma e aí eu não vou tirar a goma toda, mas também eu não vou deixar a minha mandioca com muita goma pro bolo não ficar muito pesado. Então, olha, só isso aqui que eu faço, tá? Com a mão mesmo, não precisa lavar essa mandioca ralada não, tá, gente? Olha, vocês estão vendo aí? Eu só estou espremendo pra tirar o excesso desse líquido e com isso o nosso bolo não vai ficar muito pesado. Então eu vou fazer com toda essa mandioca aqui. Prontinho, gente, mandioca espremida. Agora eu vou deixar ela aqui de lado um pouquinho e vou começar a preparar aqui essa massa com vocês, tá? É uma massa bem simples, que é só você misturar aí todos os ingredientes dentro de um bol. Vou misturar aqui dentro da minha bacia e já fica pronto. Pra começar, eu vou colocar aqui os ovos. Não se preocupe, pessoal, porque eu vou deixar as quantidades bem certinhas na descrição do vídeo, tá? Vou acrescentar o açúcar. Quatro colheres de margarina, bem cheinha assim, olha, e a margarina em temperatura ambiente, tá? Olha, duas, três, quatro. Vou misturar esses três ingredientes aqui por enquanto. E aqui eu vou fazer um creme. Depois de misturar bem aqui esse creme, é bom você misturar aí uns cinco minutinhos até dissolver bem aqui o açúcar, tá? Agora eu vou acrescentar aqui 200 ml de leite de coco. Uma xícara de leite, essa minha xícara aqui é aquela padrão de 240 ml. Já vou acrescentar aqui também a mandioca raladinha e espremida. E 100 gramas de coco em flocos, tá? Eu gosto de usar o coco em flocos porque ele fica mais aparente aqui na receita. E nessa hora, quem quiser, pode acrescentar o queijo ralado, tá, gente? Eu não vou acrescentar o queijo ralado porque eu estou fazendo um bolo pra vender. E aí eu não quero encarecer muito a minha receita. Mas quem for fazer pra consumo próprio e gosta de queijo, pode acrescentar aqui 100 gramas de queijo curado ralado. Mas quem não quiser, não precisa. Agora aqui, gente, é misturar pra poder agregar todos os ingredientes na massa. Agora aqui pra finalizar, pessoal, eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolo, tá? Tem receitas que vocês vão encontrar que não utiliza fermento e tem receita que utiliza fermento. E qual que é a diferença pra mim? Como eu estou fazendo um bolo, eu quero essa massa um pouco mais leve, tá? Eu não quero aquele bolo que fica igualzinho um pudim. Ele fica mais pesado, ele não cresce. Então, eu quero que ele fique cremoso, porque tenho aqui a mandioca, vai deixar bem cremosinho. Mas também quero trazer um pouco de leveza pro meu bolo, tá? Então, eu acrescento o fermento. E agora está prontinho. É só colocar nas forminhas, ou se você for fazer pra sua casa, você vai colocar em um tabuleiro. E aqui, pessoal, eu estou usando a minha forminha, que eu mostrei no primeiro vídeo. Essa forma tem capacidade pra 500ml, tá? Eu vou deixar o link dessas forminhas na descrição do vídeo pra quem quiser comprar. Eu comprei pela Shopee e sai super baratinho, vale a pena, tá? O que que eu estou fazendo agora? Untando minhas forminhas com margarina. Somente a margarina, tá, gente? Não precisa acrescentar farinha de trigo, não. Quem estiver fazendo em um tabuleiro, pode untar normalmente com margarina, farinha de trigo. Ou, se você quiser, pode usar um desmoldante caseiro também. Fica bem untadinha, tá? Pra não correr o risco de grudar aí o nosso bolo na forminha. E se você quiser desenformar depois, ou se o seu cliente quiser desenformar, ele vai conseguir com facilidade. Agora, vamos colocar aqui a massa nas forminhas. Gente, e aqui é o que eu sempre falo com vocês. Quem for fazer pra vender, é interessante pesar pra você deixar aí todos os seus bolos padrões, tá? E agora, eu vou preencher aqui. E o que que eu tenho pra falar pra vocês também? Que esse bolo, ele não cresce muito, tá, pessoal? É um bolo mais pesado. Então, eu vou colocar até a boca aqui da minha embalagem, tá vendo? Olha, pra ficar um bolo bem bonito, né? Depois de assado, pra ele não ficar lá murcho, lá embaixo. Então, não tem problema aqui, você não vai ter o risco dele transbordar. Então, olha, até a boca aqui da embalagem, deu 375 gramas. Lembrando que essa embalagem tem capacidade pra 500 ml. Olha, deixei bem cheinha, tá? E assim eu vou fazer com todas. E vamos aqui descobrir juntas qual será o rendimento, né? Porque esse é um bolo bem grande, viu, gente? Quem quiser fazer, render mais, pode colocar em formas menores. Renderam 5 bolos, tá? Agora, eu vou levar pra assar. O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. E aí, como a gente tá fazendo em formas individuais, a gente precisa fazer o teste pra descobrir qual vai ser o prazo, né? Porque ele pode assar mais rápido do que um bolo em um tabuleiro. Então, eu vou monitorar aqui o meu prazo. E eu conto pra vocês depois. Vou colocar aqui em uma forma, tá, gente? Não leva pra assar direto nas forminhas, não. Porque senão vai queimar seu bolo. Porque essa forminha de alumínio, ela é sensível, né? Ela é fininha. Então, sempre leva pra assar dentro de uma outra forma. E agora chegou a melhor hora. Vou mostrar pra você o resultado aí desse bolo. Como que essa delícia fica por dentro. Então, vamos experimentar comigo? Eu já embalei um. Você só pode colocar a tampinha na sua embalagem depois de frio, tá, pessoal? Não coloque enquanto estiver quente, porque senão você vai comprometer aí a validade do seu bolo. E vamos falar um pouquinho sobre validade? Esse bolo aqui, como qualquer outro bolo, eu indico aí que seja consumido em até três dias, tá bom? Então, olha só. Assim você pode oferecer para o seu cliente. É só você colocar uma etiqueta com o nome do bolo, o sabor, né? Prazo de fabricação e validade. E agora eu estou com um aqui que eu quero desenformar pra mostrar pra vocês como que fica a estrutura desse bolo. E aí, é claro, que eu vou partir, experimentar e vou mostrar pra vocês como que fica por dentro. Então, assim ficou o resultado do meu bolo. Vocês percebam que ele não cresce muito, tá vendo? Eu coloquei até a borda e ficou uma quantidade ok, né? Ainda dá pra colocar a tampa. E assim vai ficar com a tampa, tá? Essa forminha tem essa tampa transparente, então, visivelmente, fica muito mais bonito, né? E aqui é só a gente colocar uma etiqueta. Agora, vamos lá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu só vou passar uma faquinha nas laterais, porque como subiu um pouquinho aqui, olha, essa parte até que não subiu tanto. Mas, ele ultrapassou um pouquinho a borda e aí gruda, né? Mas, é só passar a faquinha, olha, que ele solta, tá? Prontinho. Aí, é só pegar o prato e desenformar. E assim ficou o resultado do meu bolo de mandioca, ou mané pelado, como você quiser chamar. Olha como que ficou lindo. Vamos falar um pouquinho sobre o prazo que ele ficou aqui no meu forno, gente. Olha, pra ele ficar desse jeitinho aqui, douradinho embaixo, eu deixei 30 minutos assando, somente com a resistência de baixo ligada a 180 graus, tá bom? Depois, eu liguei a resistência de cima e a de baixo, né? E eu deixei mais 15 minutos, pra ficar assim, olha, leve douradinho por cima. Ele não fica tão dourado por cima, tá, pessoal? Ele fica mais douradinho nas laterais e na parte de baixo. Então, vocês precisam conhecer o forno de vocês. Agora, eu vou partir aqui, pra gente poder experimentar. E eu quero mostrar pra vocês qual é a textura que esse bolo tem por dentro. Ele é um bolo cremosinho, né? A textura da mandioca. E ele fica também bem fofinho. Então, todo aquele processo que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, ajuda aí nesse resultado. Olha só, pessoal, esse foi o resultado. Vocês podem perceber que a massa do meu bolo ficou bem amarelinho, porque eu utilizei a mandioca de massa amarela, tá? Então, aí fica com esse resultado. Se você encontrar a mandioca de massa amarela aí na sua cidade, eu recomendo, porque fica muito mais bonito. Se não, pode usar de massa branca mesmo, aquela mandioca mais branquinha. Mas esse foi o resultado do meu bolo. Ele está super cremoso e fofinho ao mesmo tempo, né? Todo aquele processo que eu mostrei pra vocês. E agora, vamos experimentar, né? Lógico. Vou partir um pedaço aqui. Ele ainda está morninho, né? Como eu falei com vocês. E deve estar maravilhoso. Olha isso. Fica lindo. E com certeza, delicioso também, né, gente? Hum. Hum. É muito bom. Gente, esse bolo é maravilhoso, tá? Só faça. Mesmo quem não for fazer pra vender, faça pra consumir. Faça pra sua família. Que você vai fazer sucesso aí com o pessoal, tá? Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês a textura. Pra não ficar dúvida, tá? Olha só. Ele fica um bolo bem, bem cremosinho. Tá? Aqui fica... Assim fica a textura dele, né? Na parte de cima. E assim, como eu mostrei com vocês, fica na parte de baixo. Tá? Então, olha. Esse foi o resultado do meu bolo de manteioca de hoje. E por quanto que eu posso vender? A receita desse bolo me teve um custo de R$ 22,55. O rendimento foram de cinco bolos na forminha de 500 ml. Então, cada bolo teve um custo de R$ 4,50. Eu acrescentei mais 10% pra cobrir os gastos incalculáveis. Cada bolo me teve um custo de R$ 4,95. Mais R$ 1,20 da embalagem que eu acrescentei, tá? Então, o valor de custo do bolo com a embalagem foi de R$ 6,15. E a minha sugestão de preço de venda aqui na minha cidade, de acordo com os meus gastos, é entre R$ 18 a R$ 20. Aí é só você calcular bem certinho aí todos os seus custos e dar uma margem bem legal aí pra você vender e ganhar uma grana. E eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.